Fala galera, beleza? Seja bem-vindo de mais um vídeo do canal ArturoFS E dessa vez galera, tamo aqui então com o nosso episódio 5 na nossa série aqui No Farm Inspiretor 15, hoje tá aqui com o Samuel então, e aí Samuel? E aí galera? Tamo aí com o Nicholas também, e aí Nicholas? E aí galera, beleza? E tamo aí com o nosso amigo Newton, que faz tlicutico atrás da árvore Foi mal? Oi Então galera, o serviço que hoje dá a fazenda vai ser plantar ervilho, eu acho Aí o Newton e o Nicholas vai plantar aqui E aí o Samuel vai pulverizar o milho lá aqui no último vídeo, né? Eu e o Jonathan tinha plantado Vamos lá então Comprar os pulverizadores aqui então, pra não estar pulverizando lá a roça então, né? Aí vamos lá então Opa Deixa eu resetar aqui pra fazenda Aí nós já vai com isso Ir lá trabalhar Eu fico muito perto do... Do Newton, dá muito lag Então eu espero ele ir um pouco pra frente, né? O cabeça de jabuti Tá mal que eu tô com grip Ah, esse é meu, vem cá Meu 275 tem mais pressão que esse T8 teu, hein? Se não fosse o lag, né? É, velho Chora, chora, chora Tá usando o marcador de suco, né? Suco Ah, o cara não tá me usando o marcador, mas cê é um atacado Pra que isso? Usa o marcador pra poder plantar em melhor pessoa Cê é igual aqui, Samuel Ah, ele vai encher ainda, de boa Superar o Samuel, então, né? Aqui vai demorar Ah... Ah, em dois não vai não, hein? Só que o meu não quer recarregar Cê tem que parar em cima do call card aí Desce, deixa eu ver Deixa eu ver pra você, calma aí What? Aí, ó Aqui Pronto Eu acho que isso aqui O farming que tem que ficar que nem do farming 3, negócio das marchas É, eu curti assim, mano Cada cara plantar mais rápido A gente encheu tudo, Samuel Ah, vai sair correndo Vamos então, ó Então eu vou precisar de 17,5 aqui também E o Samuel vai de longe ali, né? Cortar pro meio da roça mesmo É a grama aqui mesmo Então não dá prejuízo Vou ir abrindo o pulverizador aqui já Pra dar uma adiantada Passar um inseticida aqui no milho, né? Bom, eu vou começar por onde que eu começo Vou começar por ali, no aquele canto ali Deixa eu dar uma erguida aqui no pulverizador Aí, nessa altura tá bom Já deixei o outro pra trás lá, ó Mano, tá muito lag pra mim Vamos lá então Passar um veneninho aqui no milho Pra rendir, né? Samuel ali atrás também E eu vou aqui pela câmera de cima aqui Pra eu conseguir enxergar o milho aqui, né? Mais ou menos Mais ou menos É, ué Agora ele tá muito zuleiro ainda, hein? Quero mandar um salve pro Fabinho também O Fabinho deve tá aí Mas ele não deve tá Ele não deve tá Falando Ele escutando aí Tá no banho É, é grande, essa roça, né? É Não Não, 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 ele tá plantando Não, ele tá pulverizando, quer dizer Mas aqui o cara tá plantando também, é grande Uhum Tira um print aqui pra capa do vídeo Aí Olha só Eu reiniciei minha internet O ping ficou bom Eu só acho que Pra pulverizar O trator de queda Dá pra ir rápido, mano Tá andando A 11 por hora Tá gastando Tá desperdiçando muito veneno 11 por hora Mas eu tô andando a 15 Então, mas cês tão plantando, né? Aqui tá pulverizando Não, eu tô ainda 20 Eu tô Eu tô ainda 20 também Então É porque cês tão Cês tão pulverizando Tem dois estágios Diferente Cada Cada Serviço tem uma velocidade Só que daqui eu acho Tinha que ser mais rápido É que tipo assim Na vida real Esse pulverizador que cê tá aí Ele é pra te andar A 10 por hora Uhum Entendeu? É andando reduzida É Seria No máximo Terceira reduzida É Em alta Uhum É só os Pulverizador Os gafanhotos Aqueles que é É E os paladouros de calcário Também que andam rápido Os paladouros de calcário É É É porque cê É verdade É porque cê Andar Puxar rápido Com esse pulverizador Porque o veneno Não pega direito Na planta É Ó Tu manja de ano É que nem plantar A planta É Até a velocidade Que o trator vai Que eu saiba Mas tudo 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 Serviço na agricultura Você tem que andar Devagar Tem que andar Numa velocidade Mediável Mano Nada a ver Eu acho que é Mano Só grade A Grade A Só grade A Que cê pode Meter o cacete Não Planta Pode manter o cacete Não dá nada Ah Será Sim Sim cara Pode ir Sim E eu planto No Jundir Em Quarta C Ah Eu não Eu não manjo Das marchas Do Jundir Tá o que Tá uns 15 Por hora Quantas Quantas marchas Que é o Jundir É Quatro Marja Em Quatro Em Quatro Caixas Ah O 299 Ele é Quatro Ou cinco Marchas Quatro Né Três Não É O 299 Da Marja Aí tu troca Sim Aí tu troca Pra reduzida E simples Ou alta E baixa Ah É que eu tô acostumado Com o 265 O 265 Ele é Quatro Marcha É O 290 Também é Uhum O 275 Também é O não traçado É o simples O único trator O único trator Quando ele Cabinada O cabinado Tem hoje Foi um 200 e Um 296 Ah lá fora O cara O cara tem Um 292 Gabinado Mas é Pra passar Veneno O que não é Tinha lá É pra passar Veneno 296 É Também A única coisa Que eu não gosto Do 296 Do 290 Esse trator Da série 290 Da massa E que eles Gastam demais É E eles São muito fracos Ah Depende do serviço Não Não digo De serviço Mas De Caixa E coisa Assim Ele é Muito fraco Ah sim Demora 3 É 3 anos E tem Que fazer Tudo Uhum Já o Jandir Não Jandir O cara Tem lá Tem 15 anos A gente Nunca abriu Nada Nele É Se você Manteu Trator Se você Manteu Trator Limpo Sempre Toda semana Que se Trabalhar Lavar Ele Fazer Revisão Dentro Período De Revisão Mano Dura Pro Resto Da Vida Nada A ver Isso A gente Tem A revisão Periódica Então Então É Só Fazer Essa Revisão Dentro Só Fazer Essa Revisão Dentro Período Então Cada 3 Ano Tem Que Fazer Caixa Diferencial Vamos lá Aquele Pé Que Eu Fiz De Uma Hora Então Vou Estar Refazendo Ele Colocar Uns Mod Mais Legal Aí E O Samuel Tá Pulverizando Em cima De onde Pesei Já Pelo Jeito É Mas Só Uma Partezinha Ó Desperdi Assim É Metade Já É É Agora Tem que Lá Nascer De novo Encher O Pobrizador Deixa eu marcar Aqui Onde Eu Vou Parar Vou Parar Nesse Poste Será Aqui Vou Ficar Ponte De Referência Nesse Poste Ó Pegar BR Aqui BR Cento Cento Um Cinco Cinco Eita Meu trator Rodou Na Árvore Eita Não é Isso Esse É Bom Esse É Um Bichão É Um Bichão Aí Aqui A Loja Aí Fabinho A Belo Dormecida Acordou Boa tarde Manda um Salve No Vídeo Fabinho Tá Gravando Salve 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 Rapaziada Bye Kyle 621 Ful E as Damorada Fabinho Tão Boa Não Não é Que eu Tenho Que Entrar Salve Eita Assim Ei Nossa Que que Isso Arthur Ah Não Olha o Cara Mano Aí Aqui Que ensina Tem que Entrar Onde Você Vai Samuel Olha o Buraco Tem que Eita Se Você Da Vida Real Já Estourado A Suspensão Do 275 Vamos Ver Como Que Tá O Serviço Aqui Atolei Já Era Morreu Abrei Parde Fingiça Não Sério Eu Tiro Esse De onde Vire Daí Na Marra Não Sai Mais Ah É Que Ele É Fracote É O Cara Não Sai Nem Dirigir Planta Lá No Outro Lado Beleza Ficar Em cada Lado Fica Mais Fácil Platar Esses Caras De Hoje Do Farmer São Tudo Pica Mano Né Igual Farmer 2009 Tem que Aprender A Jogar Farmer Tem Aprender Comigo Comigo Do Aula Eu Posso Ter Tutorial Né Faço Tutorial Mais Explicado Que O Original Do Jogo Eu Também Eu Também Eu Já to Voltando E o Samuel Tá Lá Ainda Aí Sai Carnava Carnava Acabei de postar Série Nova Legal Série De onde Do Ouro Branco Fabinho Me copiou Legal Eu Copiei É Eu Comecei A ser Primeiro De boa Eu Não Sabia Não De boa Aí Até Que Enfim O Samuel Que O Coragem Pegou Piso Bom Galera Mas Vou Voltar Lá Para Série Voltar Para Série Não Voltar Lá Para Roça Então Vou Finalizar Série Por aí O Nilton Vai Falar Um Tchau Para Vocês Aí O Nikos Também Vai Se Despedir Né Falou Galera E O Samuel O Samuel Um Des Pior Que Trabalha Hoje Fala Isso O Maneta Da Série E O Fabi Também O Fabi Não Participou Mais Dessa Game Fala Galera Tudo Bom Então Então Lembrando Se você Gostou Desse Vídeo Deixe Like Maroto Para Dar Uma Força Para Nós Comente Se Achou Favor Desse Vídeo Se Possível Também Compartilhe Para Dar Uma Ajuda Para O Canal E Se Inscreva No Canal Também Para Até Recipar Os Próximos Vídeos Beleza Então É Isso Eu Ficando Por Aqui Fiquem Com Deus E Até O Próximo Valeu É Boa Galera Assim Tudo Boa Assim Que Eu Pausa